27 HEARTS BEAT 27 HEARTS BEAT Agora o nível dela é 27 Vou tentar garantir o dragão heróico nessa conta Então galera vai ser uma coisa bem hardcore pra se fazer Não recomendo muito pra vocês Mas só depende de você A conta não importa se a sua conta é veterana Joga anos e anos Ou se sua conta é primária, recém criada Não importa Contanto que você tenha tempo pra disponibilizar Gastando no seu jogo Você vai conseguir o seu dragão heróico Cara, eu não tô conseguindo clicar na loja, tá bem chato Então galera, é isso Vou mostrar pra vocês coisas básicas De como você conseguir seus pontos Os pontos que você tem que pegar no... Pra pegar o dragão, né? Pra completar as missões Não tô conseguindo clicar na fazenda de jeito nenhum, quer dizer, na loja Então, já botei 10 fazendas Que é o principal a se fazer Inicial, você põe 10 fazendas Aqui, são bem poucas as comidas disponíveis Pra fazenda pequena Mas se você é iniciante, você não tem tanta comida pra gastar Então, primeiro de tudo Enche todas as suas fazendas de comida Põe pra fazer comida de 10 segundos Não importa Põe pra fazer, né? 10 segundos são 30 Mas, põe todas elas a todo vapor Pra produzir comida E isso já vai ser o essencial pra você Completar a missão de comida Como eu disse Você vai precisar de tempo Tempo é essencial E paciência também Paciência é outra virtude Então, tempo e paciência Você vai conseguir seu dragão Por enquanto, só posso usar 10 fazendas Meu nível é bem baixo Se você tá jogando Você chegou no meu canal Provavelmente você já está Nesse nível Você já pegou os níveis Então, somente Enche de comida tudo Põe tudo pra produzir Que todas elas vão ficar Como Feitas Você vai poder pegar todas de uma vez E botar pra produzir todas de uma vez A missão da vez A missão da vez Tá sendo comida Também tem um Vou deixar aqui na descrição O mapa da Corrida Heroica É um mapa, entre aspas Ele não sei se ele tá atualizado Que é a fonte que eu peguei Tá igual E tente com a Corrida Passada Então, pode servir pra você Tanto como não Mas eu vou deixar aqui o que eu tenho em posse Se eu achar o atualizado Eu deixo aqui Troco o link Você vem aqui e baixa Tranquilo? É isso A missão O que eu tô falando do mapa? Tem algumas missões que tem a pool Como é o pool? Vai chegar num ponto Que você não vai conseguir mais pegar os pontinhos Vamos dizer que o pool Se fosse tivesse aqui nessa volta Só começa a dar 4 em diante Dessa volta seria 3 Conseguiria pegar 3 pontinhos Aí Só depois Eu conseguiria Depois de meia hora Uma hora Eu conseguiria pegar os outros Um pra completar Isso se chama pool Você vai ser travado Entre aspas Não vai conseguir mais pegar pontos E vai ter que esperar um determinado tempo Pra você conseguir voltar a pegar Isso é mais pra você não chegar em voltas muito altas E se você pudesse ficar farmando pontos o tempo todo Teria maluco que passaria 72 horas no jogo sem dormir E completaria a corrida heróica bem fácil Você não pode fazer isso Quando tiver pool Você vai chegar num ponto Que você não consegue mais pegar pontos Vai ter que esperar um tempinho E depois você pode pegar de novo E isso O mapa ajuda O mapa vai dizer quanto Você vai pegar Em que número vai parar Pra você não ficar fazendo Fazendo, fazendo E acabar se estressando De não estar vendo Sendo que você chegou numa pool E vai ter que esperar O mapa pode te ajudar com isso E de agora Continuando O negócio da comida Pega a comida Coleta a comida Fiz comidinha certinho Claro galera Lembre-se Não vai dizer toda vez que você fizer comida Que vai vir seus pontinhos Mas vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Só ter paciência Aqui Você ainda pode intercalar Conseguindo alguns pontinhos aqui Alimente dragões Choque dragões Esse tipo de coisa Até ajuda você Até ajuda você aqui Tem mais meia hora Pra poder gerar E pegar mais pontinhos ainda Chegar mais missões Enquanto eu vou esperando aquele Eu vou jogando aqui Você iniciante Como você bem sabe Não preciso nem dizer Você tem pouca Pouca comida Você tem pouca gema Você tem pouco tudo Então Essa ilha daqui Vai te ajudar bastante Porque no meio do caminho Você vai pegar muitas coisas Além de que você vai pegar Um monte de esferas Esferas ajudam muito Você pode revocar Seus primeiros dragões com isso Cara, vai ser uma maravilha Só vai aqui Não tem nada a perder Além do que é grátis Então aproveita E joga isso daqui É só jogar o joguinho Galera Tudo que você pegar aqui É lucro E você tá pegando de graça Você não tá gastando nada Dos seus recursos Pra conseguir isso daqui Então só vai Além do que Você pode pegar alguns dragões Bem legais Que podem te ajudar E muito nos primeiros passos Do seu jogo Então eu tô fazendo isso daqui Pra poder esperar o tempo Olha só Perdi Não vou gastar 5 gemas Eu já ia clicar nas 5 gemas Pra poder gastar Achando que eu tava Na minha conta principal Eu não posso fazer isso Tem que lembrar Vou pegar essas 10 gemas Porque elas vão me ajudar Em uma coisa muito importante Pro passo 2 Que é procriar dragões Procriar dragões É um belo desafio Pra quem é iniciante Porque você não tem Muitos montes da procriação No meu jogo original O meu jogo principal Eu tenho 3 Não, eu tenho 3 Tenho 3 métodos De conseguir fazer dragões Procriar dragões Aqui eu tenho apenas um Por enquanto Então vamos liberar o segundo E o segundo vai nos ajudar Bastante Nessas missões de procriar Esse mapa daqui Tá diferente Eu estou meio perdido Nele Ainda não joguei na minha conta Tô só juntando Tô com quase 200 pontinhos Pra poder jogar lá Então eu tô bem perdido Nesse daqui Mas continuando O importante pra você Vai ser a segundo monte Da procriação Porque vai chegar Num momento Que você vai ter que fazer Missões de procriação Não são fáceis E eu não paro De perder nesse cantinho Não dá pra falar E jogar no mesmo tempo Então vai chegar Num momento Que você vai precisar Fazer procriações E procriações Requer tempo Ainda mais que você Vai ficar fazendo Dragões terra com terra Ou fogo com fogo Que podem vir Os dragões que você quer E os pontinhos que você quer Por enquanto Ainda estamos aqui Presos na comida Como eu disse pra vocês Vai levar tempo Não vai ser coisa rápida Então vai fazendo Vai fazendo 30 segundos Uma hora vem E vai vir 4 Você precisa de 4 Pra completar a missão Então é só ficar fazendo isso E também você vai ganhando XP Nesse meio tempo Agora nós vamos ativar O santuário dos dragões Que é uma coisa bem maneira De se ativar É mais um monte Da procriação E após ativado Você só gasta mais gemas Ou ouro Você pode gastar ouro Também pra poder ativar É uma coisa que eu indico tanto É uma coisa que eu indico tanto Porque você não tem tanto ouro Acabei clicando de novo Gastando mais ouro ainda Mas quanto mais ativado Mais dragões você pode fazer Aqui tem uma lista de dragões Visualizar todo Bastante dragões Que você pode fazer Misturando os efeitos Eles até te dizem Como fazer Chegando em determinado tempo Ou se não liberam Pra você conseguir eles Fazendo procriações Tipo você botando terra Com sombrio Você vai conseguir Esse dragão malo Então a chance é mais alta Aqui dentro Mas nós não estamos Interessados nisso Mas vamos fazer Somente terra com terra Ou fogo com fogo Se eu não me engano Fogo com fogo Não é permitido aqui Então Faça fogo com terra Burre o sistema Ou se você já ativou Vulcânico Fogo mais dragão vulcânico Pode vir tanto outro vulcânico Como um fogo O que vai te ajudar bastante Fogo com fogo é bem rápido Então ele pode te ajudar Falar nisso galera Você tem um giro grátis Olha Veio um pontinho Tá vendo Só você fazendo isso daqui Uma hora Você tem um giro grátis Como você é bem fraco ainda Vamos dizer que você é bem fraco Só quando está fraco ainda Você não vai conseguir usar Na batalha Missões de batalha De liga PVP Essas coisas Então Seria bem interessante Pra você Fazer esse giro Na de PVP Ou Se você já for forte Na de PVP Você pode fazer esse giro Na de Procriar Tanto na de Chocar Porque Chocar leva tempo E Procriar também leva tempo Então Você pode pular um dos dois Pra ver o que te beneficia mais Entende? O que vai Poupar seu tempo Aconselha a fazer Essas missões de pular Lá pra volta 5 Porque na volta 5 Você já vai Tá começando a travar Já vai começar a aumentar Sua carga E você pode não conseguir Fazer tantos dragões Nesse meio tempo Então Seria interessante Você guardar esse pulo Tenta completar a volta 5 No primeiro dia Chega na volta 4 No primeiro dia E assim Se não Você usa Porque no próximo dia Já tem outro Então Guarde sempre Pra missões mais difíceis Achou a missão muito difícil Tá tendo dificuldade Pra completar Você vai lá E usa esse pulo Que pode te ajudar bastante Entende? Missão de Procriar E de Chocar É a mesma coisa Você pode fazer até conjugado Põe pra poder Procriar Quando você soltar Da procriação Já vai pra Chocar E assim você pode fazer Minha torre Minha incubadora Já tá nível 4 Já Tá indo pra nível 3 Quer dizer Tá nível 3 Indo pro 4 Então já tem bastante Coisa aqui Pra poder Chocar Então Tem até o dragão neon Não tenho esse ainda Esse daqui Dragão tropical Eu já tenho Mas Eu vou deixar na incubadora Deixe dragões na incubadora Não sai chocando Porque quando chegar Na missão de Chocar Você já tem dragões pronto Pra poder Chocar Bem simples Eu não me engano Também tem a missão De pegar ouro A missão de pegar ouro É bem simples Acho que não tem mistério nenhum Missão de batalha Só depende dos seus dragões Alimente alguns dragões Deixem bem fortinhos Eu tenho um dragão Que possa me garantir Que é o meu dragão Único heróico Dessa conta Que é o Zephyr Ele pode me garantir bastante Então eu tô confiando Bastante nele E ele pode trazer As batalhas Vitórias Que eu preciso Mas não se acomode Tente pegar alguns dragões Nessas ilhas Então vai fazendo as coisas Mesmo você sendo iniciante Usando essas táticas Fica muito mais fácil Você já tem um monte Da procriação aqui Você pode procriar aqui Você pode procriar aqui Já são dois Você já deve ter Incubadora Nioh 2 liberada Se você não tem Libera Se você também não tem O santuário Libera logo Tá perdendo tempo Então 2 de 2 Vai ficar fazendo 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 Uma hora vem É igual o da comida Quanto mais você fizer Mais fácil vai vir Então não perca tempo Não fique sem vontade Que só depende de você Galera Eu vou fazendo essa conta daqui Vou tentar pegar E se eu conseguir Vou postar vídeo Me glorificando Claro Meu esforço E também eu espero Que vocês postem no comentário Se vocês pegaram Todo iniciante Eu quero daqui do canal Eu quero que vocês peguem Esse dragão heróico Já que eu não vou conseguir Pegar na minha conta de veterano Eu vou tentar dar dicas Diárias Ou cada 2 dias Pra vocês Mostrar como tá indo E lembre-se Volta 15 é garantido Mas se você estiver em primeiro Depois da volta 5 Você já vai ganhar seu heróico Lembre-se Mantenha-se em primeiro Até chegar na volta 15 Chegando na volta 15 Você pode soltar o freio um pouco Que você vai conseguir seu heróico No final da corrida Não se esqueça Também Entrar em uma aliança Pode ser muito bom pra vocês Lá no meu Tem aqui na descrição Tem um grupo do WhatsApp Lá no WhatsApp Tem um monte de aliança A galera cria aliança A galera joga legal E as alianças Dão prêmios muito bons Tanto como comida Dragões Gemas E eu não me lembro Ah, são esferas Então galera Não deixe de entrar em uma aliança Elas podem te ajudar muito E meu jogo travou Então eu vou ficando por aqui Galera Eu espero que vocês tenham absorvido Bastante essas dicas E eu fui Qualquer coisa deixe no comentário Valeu E eu não me lembro Obrigado.